Me que é Pippo, daqui é o Luter, hoje falaremos da versão beta do FL Studio 21, um dos softwares mais utilizados para a produção musical. Let's go! Vou ser sincero convosco, no princípio pensei que fosse só mais uma versão com correção de bugs, um outro VSD adicionado, mas não. Essa é a versão. Parece que a image line focou-se na acessibilidade e na usabilidade do produtor, a semelhança do Nexus 3 da Refx. Vou partilhar a tela e vocês vão poder acompanhar algumas funcionalidades que vão revolucionar durante a produção e vai vos economizar muito tempo. Let's go! Estamos na interface do FL Studio 21, a nível de design não tivemos muitas alterações, vamos confirmar agora algumas funcionalidades. Como primeira, nós temos o Fade In e o Fade Out nas pistas e o Fade Controls. Por exemplo, vou colocar dois Arrow 8, e se eu quiser juntar os dois, vocês reparam que ele faz esse efeito gradual. Vamos ver como é que fica. Reparem que quando selecionamos essa opção e arrastarmos aqui no início do sample, ele faz esse efeito de Fade In, o mesmo no final, inclusive podemos aumentar o gain do sample a partir daqui do clip. Nice, nice, nice. Essa feature vai facilitar quando quisermos misturar dois samples de forma gradual e não vamos ter que utilizar o Automation Clip, que era um bocadinho mais complicado. Como boa parte dos produtores, temos sempre milhares de kits na nossa biblioteca. Com essa funcionalidade, nós vamos poder colocar nos favoritos. Como por exemplo, o sample, vou colocar este e este. E quando clicarmos aqui na estrela, ele vai mostrar todos os samples que nós favoritamos. Acho que essa feature devia ser implementada há muito tempo, principalmente nos dias de hoje, que temos inúmeros kits, e muitas vezes acabamos por utilizar apenas 30%. O sistema de pesquisas foi melhorado, podendo pesquisar por VSTs, por samples, por presets. Se eu escrever aqui, Luther, ele vai mostrar todos os samples, todas as pastas com aquela determinada palavra-chave. Notei que a pesquisa está bem mais rápida e simples, porque assim não vamos ter que pesquisar o sample pasta por pasta, sendo que ele nos traz todas as pastas com base naquilo que nós pesquisarmos. Vai economizar muito tempo. Outra feature é a preview dos samples. Por exemplo, quando clicamos aqui no Arrow 8, ele nos mostra um pequeno visual e as ondas do sample. E se primirmos CTRL, ele vai reproduzir com base na posição do mouse. Podemos, inclusive, aumentar e reduzir o volume do preview. E quando clicamos outra vez, ele para. Reparem que no antigo, para parar, nós tínhamos que primir obrigatoriamente o stop, e que era um bocadinho chato. Essa funcionalidade de previews é fixa, porque assim podemos ouvir todo o sample, visualizar as ondas enquanto ele é reproduzido, e nem precisamos importar para o projeto para poder ouvir ele todo. Outra funcionalidade é a de tags nesse Arrow 8. Eu vou marcar na tag LP. Esse também eu vou marcar na tag LP. E quando clicamos aqui nas tags, e clicamos em LP, ele vai mostrar todos os Arrow 8 que nós colocamos. Nice, nice, nice. Isso ajudará a organizar a nossa área de trabalho, sendo que é como se tivéssemos um kit novo. Sem ter que criar uma pasta e colocar lá os samples. Criando uma tag, nós podemos listar todos os samples que nós pretendemos. Outra feature é o folder color. Aqui podemos mudar a cor da pasta. Nice. Nice, no big deal, mas já, fixe. Essa é a versão beta do Efésurio 21. Não sei exatamente quando a Image Line vai disponibilizar a versão final. Temos essa versão trial. Coloquem nos comentários as funcionalidades que vocês acharam pertinente. E obrigado por assistirem até aqui. LP, valeu.